São cerca de 19 quilos de uma substância aparentando ser maconha. Essa substância foi trazida do Paraguai, mas foi a Polícia Judiciária Civil, através do trabalho dos investigadores, que conseguiu chegar até essa droga. Eu vou conversar aqui com o investigador Sebastião Pedro de Lima. Sebastião, como que foi esse trabalho? A gente já vinha fazendo um monitoramento dessas duas meninas, por denúncias anônimas que nós recebemos, que a mãe está utilizando as menores como o conhecido vulgarmente laranja, para estar indo ao Paraguai fazer a compra dessa substância estorpecente, tendo em vista o Estatuto da Criança e do Adolescente que beneficia as menores. Aí a mãe está utilizando as menores por causa do benefício do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, os investigadores já estavam ao redor dessa residência, ali no bairro João Antônio Fagundes, procurando provas e hoje conseguiu pegar elas com a boca na botija, como se diz. É, a gente tentou outras vezes após a denúncia, só que da outras vezes a gente não conseguiu o êxito. E hoje, felizmente, nós conseguimos o êxito de estar prendendo tanto a droga quanto as menores aí, estar tirando circulação essa quantidade de droga aí que poderia estar contaminando os familiares da sociedade de Rondonópolis. O que vai acontecer com essas duas meninas que são menores de idade, inclusive uma está grave? No primeiro momento, nós vamos confeccionar o boletim de ocorrência, apresentar o delegado plantonista, né? E ele vai tomar os procedimentos legais. Mas acredito eu que as duas serão apreendidas e apresentadas ao promotor público amanhã. Ok, então obrigada pelas informações. E olha só, você vê que a gente vê coisas de meninas aqui mesmo, né? Jovens que poderiam, na realidade, estar estudando, gastando tempo com outras coisas, estão aqui. Olha, coisas de meninas, bonecas, urso, tudo, inocentemente, mas elas estavam carregando droga. A droga que seria comercializada aqui em Rondonópolis, tentar conversar com uma delas. Você sabe o que vai acontecer com você agora. Ah, eu fiz isso porque, bem na cabeça, não tem, mas estou muito arrependida. Sua mãe? Minha mãe não tem nada a ver disso. Inclusive, não pegou nós na minha vila, entendeu? Que é no Iguaçu, pegou a gente lá no Antônio Fagundes. Minha mãe não sabe disso. E agora, quando ela ficar sabendo? E agora eu não sei nem a reação dela. Você é tão novinha, né? Quantos anos você tem? Tenho 16. 16 anos, bonita. E aí, o que você vai fazer daqui pra frente da sua vida? Você acha que vai tentar mudar, não vai fazer mais isso? Ah, eu vou mudar, vou voltar pra minha escola. E aí, o que você vai fazer daqui pra frente da sua vida?